Encontrar a sua casa própria não é uma tarefa fácil. Por isso, a Imobiliária Líder tem à sua disposição um serviço completo e personalizado conforme a sua necessidade. Acesse www.imobiliarialider-rs.com.br Conheça os imóveis e entre em contato com o de nossos atendentes pelo fone 513672-1403. Imobiliária Líder, há oito anos, realizando sonhos. O restaurante Recanto dos Sabores está crescendo cada vez mais como sinônimo de qualidade e bom atendimento. Com um ambiente aconchegante, a cada dia o restaurante cresce com adeptos à sua culinária e a comida de qualidade com sabor indescritível. Com um cardápio recheado de pratos deliciosos, o Recanto dos Sabores ainda oferece a seus clientes uma pizza feita ao forno a lenha, com massa caseira, únicos na cidade. Visando aperfeiçoar e manter a qualidade que o cliente já conhece, o Recanto dos Sabores enviou uma de suas colaboradoras para Milão, na Itália, para aprender a culinária italiana e aperfeiçoar o sabor de suas pizzas. Nas sextas-feiras, o Recanto dos Sabores oferece a seus clientes um ótimo rodízio de pizza com música ao vivo. No domingo, é servido um suculento churrasco com buffet de primeiríssima qualidade. Música